Então tá combinado, é quase nada É tudo somente sexo e amizade Não tem nenhum engano nem mistério É tudo só brincadeira e verdade Podermos ver o mundo juntos Sermos dois e sermos muitos Nos sabermos sós sem estarmos sós Abrirmos a cabeça para que afinal floresça O mais que o humano e nós Então tá tudo dito e é tão bonito E eu acredito no claro futuro De música, ternura e aventura Pro equilibrista em cima do muro Mas e se o amor pra nós chegar De nós, de algum lugar Com todo o seu tenebroso esplendor Mas e se o amor já está Se há muito tempo que chegou e só nos enganou Então não fale nada Apague a estrada Que seu caminhar já desenhou Porque toda razão Toda palavra Vale nada É quando chega o amor Então tá combinada quase nada É tudo somente sexo e amizade Não tem nenhum engano Nem mistério É tudo só brincadeira e verdade Termos ver o mundo juntos Sermos dois e sermos muitos Nos sabermos sós sem estarmos sós Abrirmos a cabeça para que afinal floresça O mais que o humano e nós Então tá tudo dito E é tão bonito E eu acredito no claro futuro De música, ternura e aventura Pro equilibrista em cima do muro Mas e se o amor pra nós Chegar de nós De algum lugar Com todo o seu tenebroso esplendor Mas e se o amor já está Se há muito tempo que chegou E só nos enganou Então não fale nada Apague a estrada Que seu caminhar já desenhou Porque toda razão Toda palavra Vale nada quando chega o amor Porque toda razão Toda palavra Vale nada quando chega o amor E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.